Na planura deste tempo, sentindo a calada sabedoria, mastigo esta paz silenciosa que me provou ao pensamento. E num rasgar de lembrança, liberto-me da minotonia e lanço-me no abandono de voltar a ser criança. Envolvido pela tornura do sono, da promessa e da alegria de ser em cada dia uma eterna melodia, feita de notas sempre breves. Assim é esta dança, feita de passos leves, que em nós avança e com os anos amança em nós viver com esperança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL